Muito bem, chegou a hora do quadro Audiência Pública. Hoje tem audiência pública por aqui, né? E vamos falar hoje sobre registro de marca. Um assunto que talvez não seja conhecido por muitos empresários, né? E o registro de marca é a única forma legal de proteger e garantir que nenhuma outra empresa do mesmo setor de atuação possa utilizar a sua marca, né? Para falar sobre esse tema, estamos recebendo aqui agora ao vivo nos estúdios, advogada e agressa da Unifacisa, Marina Dantas. Marina, bom tê-la aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Pois é, então o que é considerado marca? Marca é um símbolo que vai ser visualmente distintivo. Eu fiquei brincando que é mais fácil saber o que não é marca, porque a lei, a 9.279, que é a lei da propriedade industrial, ela traz dispositivos que vão dizer o que não é marca, o que não pode ser registrado como marca, que são letras sozinhas, algarismos, brasões, símbolos e bandeira. Então, tudo que for diferente disso pode ser registrado como marca. E aí é esse símbolo que vai lhe distinguir, vai individualizar a empresa ou o profissional ou o artista. Tem um tempo que você diz assim, é o tempo de registrar a marca ou não tem? É logo no início? Como é que você faz isso? Se você está começando, se você vai se colocar ainda, o tempo é sempre o inicial. No caso, se você vai começar a fazer, você faz a busca com o profissional que vai registrar e o profissional que vai elaborar a sua marca para saber o que já está registrado e o que não pode e buscar a sua distinção. Mas se você já colocou para público a sua marca, já está em jogo, então corra e veja se alguém já registrou, já para não passar pela dor de cabeça de sofrer aí uma oposição, uma concorrência desleal e ser notificado para deixar de usar. Então, se está antes, faça o mais antes possível e depois venha a público. Mas se já está a público, corra para fazer. Então, como é o passo a passo disso? É simples ou dá muito trabalho? É simples, não é simplório. É simples porque você tem que ir no órgão competente que vai lhe dar a titularidade. Porque no registro de marca, só é dono quem registra. Essa é uma premissa básica. Então, você vai no órgão competente que é um site do governo, que é o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Você pode se cadastrar e você mesmo fazer. Ou então, você contrata um profissional para fazer porque ele vai ser especializado, vai lhe dar os direcionalmentos completos. Porque às vezes, sabe, uma marca só, ela pode precisar de fazer mais de um registro. Porque vai estar atrelada a mais de um produto, mais de um serviço. E ela pode ainda ser coletiva, de certificação. Então, tem esses todos os pormenores. É um processo simples, mas tem esses pormenores. Tem que saber fazer. Tem diferença entre marca tradicional e marca virtual com esse mundo virtual que a gente está vivendo? É uma pergunta bem interessante. Porque, assim, a marca, na verdade, ela é um símbolo. Então, ela é um bem intangível. Ele não tem um corpo. É até meio estranho de saber. Ela é um desenho figurativo. A diferença vai estar em quê? A marca que vai estar em um empreendimento, em uma placa, a gente consegue ver, uma fantasia está lá. Só que é a mesma coisa de uma marca virtual. A única coisa é que, com as redes sociais, todo mundo tem acesso a muita coisa. E como só é dono quem registra, se você não registra e colocou a público na rede social e não fez o registro antes, fica nessa língua, assim por dizer, de alguém chegar e registrar primeiro e você acabar perdendo, se não apresentar a posição, o processo de nulidade, é que usava antes. E fica essa discussão mais assim, que vai depender. Pois é, inclusive, ultimamente a gente tem muitos exemplos aí. A história do marca maior São João do Mundo, Caminhos do Frio, até Didi, né? Quer dizer, tem a marca da empresa, mas também pode ter a marca de um nome de uma pessoa, por exemplo. E de um órgão público também. Isso é bem interessante, porque está para todos. Como é quem é dono, quem registra, tanto o órgão público, é necessário correr e fazer, porque você faz todo um trabalho de se distinguir, angariar público para estar consumindo seu produto, seu serviço, e aí você não registra e fica dessa forma. A questão do nome é bem curioso, porque assim, se você tem o RG ou CPF, só você pode registrar a sua marca. Mas, se você não faz e tem um apelido conhecido feito o Didi, se uma empresa entra com esse pedido, e aí o INPI não tem a obrigação de saber que é um apelido conhecido. Então, se não apresenta oposição, se não teve interesse de registrar, fica nesse limbo, fica nessa questão e alguém pode acabar registrando por você. Então, se você é um artista que tem esse apelido, esse nome artístico e tal, corra para fazer. Ou se você é um profissional também, odontólogo, advogado, inclusive, que vai fazer o nome, você é importante já fazer e tratar dos contratos. Dá para recuperar? Se de repente perdeu a marca, cochilou, perdeu, dá para recuperar? Isso é uma confusão grande, né? É, sim. E eu perguntar isso a um advogado, né? Vem com aquela resposta clássica de depende. Mas, para a gente ter ao menos um amparo, assim, além do depende, existe o prazo do pedido, você faz, tem o exame formal, tem o prazo de oposição e tem o exame substantivo, o substancial. Então, se você sabe que alguém entrou com esse pedido e você já usava antes, você pode, dentro do prazo de oposição, correr e dizer assim, ó, eu usava antes e aí vai ter todas essas coisas. Juntar provas para ter e ver a avaliação. Pode também ter outro caminho que é o processo administrativo de nulidade e pode fazer um acordo entre cavaleiros, quer dizer assim, olha, eu estava usando antes, você entrou com o pedido, você me concede e aí entra a questão de contrato. Contrato cível, como vai ser a outra empresa, vai receber ou não. e aí fica dependendo, não depende do que vão estar acordando entre as pessoas. Muito bem. Mas eu acho que tirou muita dúvida, né? Se você tiver mais dúvidas aqui, depois manda para a gente que a gente contata a doutora Marina, ela tira a sua dúvida. Será um prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço.